Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha dor Você sempre achando graça do meu amor Você é muito importante E no amor não acredita Mas de tanto eu te amar Você anda mais bonita Pobre de mim coração Que te ama Pobre do meu coração Que se engana Pobre do meu coração Pobre do meu coração Que te ama Te ama Te ama Pobre do meu coração Que se engana Quanto mais o tempo passa Pobre do meu coração Pobre do meu coração Pobre do meu coração Que se engana Que se engana Pobre do meu coração Pobre do meu coração Que te ama Pobre do meu coração Que se engana Pobre do meu coração Pobre do meu coração Pobre do meu coração Que se engana Pobre do meu coração Pobre do meu coração